Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista. Os links para o meu site, minha agenda de cursos, meu Instagram, todas as empresas apoiadoras deste espaço na internet, incluindo cupons de descontos, agenda de curso e tudo mais, na descrição deste vídeo. Vamos ao review da RF 50mm 1.2L USM da Canon. Ela não está aqui, mas eu lembro muito bem dessa lente. Tenho várias imagens que produzi com ela. Enquanto eu testava a Canon EOS R, tenho review, foi feito da EOS R. Parte 1 do review era para fotógrafos, parte 2 do review era para cinegrafistas. Então, tenho o review completo da EOS R aqui no canal. Durante os trabalhos daquele review, eu fotografei muito com a RF 50mm 1.2L USM. Aí é conveniente que você dê uma pausa neste vídeo aqui e volte num vídeo, caso você não tenha visto, que é um vídeo chamado Quanto Vale uma 50mm? que está aqui no canal, onde eu questionava, assim, num mundo em que você tem a 50mm 1.8, que custa 200 dólares, já 50mm 1.4, que custa 300, 400 dólares, aí de repente você tem a 50mm 1.4, a arte da Sigma, já 800, 900 dólares, você tem a 50mm 1.2L da Canon, é mais cara ainda, tinha a da Pentax, mais cara ainda, tal. Então, eu questionava um pouco altos preços de lentes 50mm, porque historicamente eu não sou muito afeito a 50mm, historicamente é a lente que eu menos usei na vida, menos usei na carreira, menos a preço estético eu tenho por esse comprimento focal específico. E aí, o pessoal da Canon deixou na minha mão o que? A OSR, com a RF50 1.2L USM, que é uma lente de 2.300 dólares. A priori, eu deveria dizer, não vale a pena. A priori, eu deveria dizer assim, de jeito nenhum. Mas aconteceu uma coisa muito esquisita, eu gostei dessa lente. E eu tentei entender que fatores me levaram a gostar dessa lente. Não sei se eu gastaria grana que ela custa não, tá? Mas isso a gente vai chegar no fim do vídeo. Mas o que acontece é que eu testei, tenho várias opiniões sobre ela. Enquanto eu coloco algumas imagens dessa lente na tela, eu vou dar alguns dados pra vocês. Então, roda aí imagens da RF50 1.2L USM da Canon. É uma lente cara, é uma lente grande, é uma lente pesada, é uma lente que só funciona na OSR. E nas outras câmeras, vale dizer isso, voltando aqui pra mim, ela funciona na OSR por hora e nos outros modelos de mirrorless full frame que a Canon vem a lançar. Vai ter ainda, mas não sei quantos modelos de mirrorless full frame da Canon, mas por hora, só na OSR. Que é uma espécie de 5D Mark IV sem espelho. E essa lente não serve em outras câmeras da Canon. E aí você pensa, é uma lente que só serve num modelo, por enquanto. De volta aí algumas imagens com ela. É um projeto ótico complexo, tá? Um elemento UD, né, de ultra baixa dispersão. Um elemento asférico, que a 50mm não é tão normal de ter. 15 elementos óticos em 9 grupos. O diafragma tem 10 lâminas. Vale a pena você voltar no vídeo lá da série Pra Lado Básico sobre desfoque, diafragma e tal. Que eu falei de lâminas de diafragma. A influência que isso tem. Então, o diafragma de 10 lâminas e completamente circular tem uma influência na estética do desfoque que essa lente vai gerar. E também na estética do que tá focado. E... Vamos colocar algumas fotos agora. Aqui vocês viram fotos da lente. Ela tem como característica ter aquele terceiro, aquele segundo anel, no caso. Ela tem o anel de foco e o anel de comando. Nas lentes zoom da série RF da Canon tem o anel de zoom, anel de foco e o anel de comando. Nas lentes fixas, que é o caso, você tem anel de foco e anel de comando. Que eu sempre que usei a OSR eu pôs a compensação de exposição nesse anel de comando e ficou muito legal de trabalhar assim. Vamos ver algumas fotos aí que eu fiz com ela. Primeiro essa foto de uma bicicleta. Essa foto tá com diafragma 1.2. Ok? A abertura máxima da lente. Se a gente aproximar, aproximar, até ver os raios da bicicleta ou as gotas d'água nessa bicicleta, você vai ver que tá perfeitamente nítido. Essa imagem que você tá vendo é o JPEG direto da câmera. Quando eu fiz esse clique, eu ainda não tinha como converter o RAW da OSR durante os testes. Agora eu já tenho como converter o RAW dela. Mas isso que você tá vendo é o JPEG que saiu direto da câmera, sem nenhum tratamento adicional. E você vê o tamanho da nitidez que tem aí. Vamos ver uma outra foto. Porque eu fui fotografar o show do Coldplay Tribute Brasil, do meu amigo Fernando Prandina. E enquanto eles ajeitavam ali o set list e que músicas iam tocar no show, eu fiz esse retrato do Fernando também em abertura em 1.2. E por mais que eu aproxime a imagem, foco cravado com perfeição e totalmente nítido. A primeira coisa que eu queria contar pra vocês do porquê que eu gostei dessa lente é que numa abertura tão extrema como o 1.2, ela é perfeitamente nítida. Todas as lentes de grande abertura, você precisa fechar um pouquinho pra ela atingir seu ápice de nitidez. Isso não é diferente com a RF 50mm. Quando você fecha ela desse 1.2 aí pra 2.0, 2.5, ela fica ainda mais nítida. Mas a nitidez dela em 1.2 já é absurda de grande. Então se você quer fazer retratos com super desfoque de fundo, nenhuma lente é tão nítida no plano focado com ao mesmo tempo tanto desfoque por conta de uma abertura 1.2 e um desfoque super suave por conta de um diafragma de 10 lâminas. Então essa combinação de um desfoque super suave, super bem desenhado, muito homogêneo, muito... como é que eu vou dizer? Homogêneo é a melhor palavra, vai? Muito suave. Esse desfoque tão bem elaborado, com um foco perfeitamente nítido, então esse recorte muito claro entre a área focada e a área desfocada, eu acho que é a principal grande característica da RF 50mm 1.2 L USM. A ergonomia da lente é boa, apesar dela ser grande, você não tem a dificuldade de segurar a câmera com ela, porque tem algumas câmeras que com a ergonomia da pegada, se a lente é muito grande você não consegue pôr o dedo no punho da câmera direito, ali não, está tudo mais ou menos nos lugares, então a ergonomia é boa, apesar dela ser grande e pesada. Se você é um retratista que adora 50mm e usa equipamentos da Canon, vai migrar para a mirrorless Canon, essa lente é excelente. Se você faz fotos em condições extremas de luz e precisa muito de grandes aberturas, como 1.4, 1.8 ou 1.2, mas quer uma lente que seja nítida desde este valor mais extremo de abertura, essa lente também é para você. Se 50mm é o teu comprimento de paixão em termos de comprimento focal, é uma lente para você olhar com muita atenção e muita calma. Não é uma lente para mim, por quê? Eu não sou essa pessoa que se apaixona completamente por umas 50mm, mas essa foi a primeira 50mm na vida que eu gostei. Então já é um feito para uma lente, não é querer dizer que eu sou muita coisa, mas é um feito para uma lente ser tão boa dentro daquela categoria, ser tão acima da média naquela categoria, que mesmo que seja um comprimento que eu não goste, eu gostei. Porque é tão perfeitamente desenhada a imagem que ela gera, que eu gostei bastante. Vamos ver mais um pouco de coisas que eu fiz, mais algumas imagens aí. Imagens do show, do Coldplay Tribute Brasil, que eu fiz com a 50mm 1.2, em aberturas que variaram de 1.2 a 2.0. Vocês têm uma ideia do como ela desenha bem desfoques, do como ela desenha bem a área nítida dela. Eu acho que é uma tremenda de uma lente. Preferir, eu prefiro uma 85mm. Eu gosto mais do recorte que a 85mm dá. Mas como era o caso desse show, um palco pequeno com uma banda com público muito perto, eu não tinha campo para usar uma 85mm e ter que me afastar um pouco. A 50mm era uma lente melhor para essa cobertura. Então, de alguma maneira, tem situações em que essa lente vai fotografar shows de blues, de MPB, em pequenos barzinhos que são mal iluminados e você precisa, ao mesmo tempo, de muita luminosidade e muita nitidez. Difícil alguma lente no mercado bater a RF 50mm 1.2L USM da Canon. Outra coisa que vale dizer é que o foco dela é muito rápido. Quem já usou outras 50mm da Canon, vale dizer, todas elas, a 1.8, a 1.4 e a 1.2L anterior, que era para a DSLR da Canon, todas elas têm um desempenho de foco que não é o mais ágil da marca. A Canon tem lentes que focam muito rápido, mas nenhuma das 50mm era exatamente rápida. A RF 1.2 é muito rápida. Então, rápida quanto as melhores lentes da marca, como, por exemplo, a 35mm 1.4L, a 70-200 2.8L de terceira geração, que é um fenômeno de velocidade de foco. Então, a RF 1.2L USM foca absurdamente rápido e como a câmera e o SR tem muita precisão de foco, é um combo difícil, porque você precisa de uma câmera com precisão de foco para focar em 1.2 de diafragma. Eu sei que tudo que eu fiz de foto em 1.2 estava cravado no foco. Então, a lente é nítida, a lente é muito bem resolvida em termos de desenho de foco para desenho de desfoque. Um nível absurdamente baixo de aberrações cromáticas. Eu não observei, na verdade, aberrações nela. E o que resta é que ela é grande, ela é pesada e ela funciona numa única câmera da Canon atualmente. Então, você precisa ver se ela é para você, se ela é o seu número, se é o produto realmente indicado para você. Mas eu entendo que, para quem faz fotografia de show e de palco, que você tem condições de luz complexas, essa lente é excelente para essas situações. Se você faz muito retrato com luz natural, que você não usa tanto flash, então você usa muito, às vezes, uma luz de um amanhecer muito sutil, de um início de noite, então a situação já está escura e você gosta de explorar o diafragma para obter mais desfoque, para obter mais suavidade no desenho do fundo da imagem, essa lente pode ser para você. A maneira como ela recorta entre o foco e o desfoque para umas 50mm é inédito para mim, nunca vi isso em nenhuma das 50mm que eu testei na vida, ou nas 55, 56, outros comprimentos próximos. E muito próximo das melhores 85mm, aí se a gente pegar 85mm 1.4L da Canon, que é a minha 85mm favorita da Canon, essa 51.2 tem uma característica de desenho de desfoque tão boa quanto. Gostei demais. Não compraria para mim, porque ela é muito cara para o quanto de uso eu teria para ela. Mas se ela é o teu número, pensa com atenção. Beleza, minha gente? Tremenda de uma lente. A Canon está fazendo desenvolvimentos óticos muito bacanas com essa navalinha aqui, a RF. Vamos ver o que mais que vem por aí. Eu quero testar aquela 35mm 1.8, que é bem mais baratinha e que tem um comprimento focal que é mais o meu número. Beleza? Lembrando que você pode conhecer o trabalho das empresas apoiadoras deste canal, como a HDV Lock, que nos emprestou a iluminação, a Canon do Brasil, que nos empresta câmera e lentes, a PortSar, que oferece cupons de desconto para os seguidores aqui do canal, o cupom está na descrição do vídeo, a Sigma, que organiza workshops presenciais comigo, a programação de cursos da Sigma está lá no meu site, vernalha.com.br, na seção cursos. E também dá uma chegada lá no meu Instagram, arroba Armando Vernalha Júnior. E se você curtia as minhas fotos, manda lá um joinha. Manda um joinha nesse vídeo aqui, compartilha nas suas redes sociais. A gente se vê, pessoal. Até mais.